Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Atlético Mineiro Nicola crava saída de jogador em 2023. Com sérios problemas financeiros, o Atlético admite publicamente que irá negociar jogadores para terminar o ano no verde. Nesta semana, o executivo do Galo Rodrigo Caetano, falou da necessidade de vender alguns ativos. Temos que trabalhar com diferentes cenários, mas cenário realistas que estão mais próximos da nossa realidade. Nós ainda teremos que vender jogadores, isso precisa estar bem claro. A gente conseguiu postergar isso ao máximo, o impacto da venda de jogadores foi muito baixa, mínima. Nossa maior venda aconteceu e o atleta ainda está conosco, que é o Alonso. O clube vive ainda uma dificuldade financeira grande, disse Rodrigo, a Rádio Super. No elenco atual, Guga é um dos que devem deixar o Atlético. O jornalista Jorge Nicola garante que o lateral direito não estará no clube em 2023. O lateral direito que pertence ao Atlético não ficará no Galo para 2023, isso já é certo. Ele só tem contrato até dezembro de 2023, ou seja, o Atlético precisa vender. O clube vive um momento de muita dificuldade no fluxo de caixa. O Atlético não tem o Arana como possível venda na janela de janeiro, pois acabou se contundindo. Hoje, Guga, Arash e Nathan Silva são os atletas com o maior potencial de revenda, diz Nicola. No entanto, engana-se que o destino de Guga possa ser o futebol do exterior. Segundo Nicola, o jogador está numa lista de possíveis reforços do Vasco para 2023. O Vasco vai buscar muita gente, são pelo menos 20 reforços planejados pela 777 para a próxima temporada e o Guga é um dos principais nomes. E aí torcedor vascaíno. O que você acha do Guga no Vasco da Gama? Deixe sua opinião abaixo.